A estreia do JAC EJS1 agora em setembro vai catalisar uma nova etapa no mercado automotivo brasileiro. Digno representante do futuro da mobilidade urbana, o JAC EJS1 será o modelo 100% elétrico mais acessível do Brasil e deve liderar a proliferação desse tipo de tecnologia pelas ruas dos grandes centros urbanos. Vendido a R$ 149.900, o oitavo veículo totalmente elétrico da JAC Motors será um divisor de águas para a eletrificação veicular no nosso país. O modelo é perfeitamente adequado ao transporte urbano. Com dimensões compactas, traduzidas em 3,65 metros de comprimento e 1,67 metros de largura, ele enfrenta o trânsito com desenvoltura, reunindo ótimo desempenho e baixíssimo custo por quilômetro rodado. Com tecnologia totalmente livre de emissão de poluentes, fruto de um motor elétrico com 62 cavalos de potência e 150 Nm de torque, ele consome apenas R$ 0,06 por quilômetro rodado. Desenvolvido em parceria pelos engenheiros da JAC e do grupo Volkswagen na China, o EJS1...